Olá a você! Aqui é o Pedro Ross, do Juke Valley, para mais um vídeo do Keycloak. Esse vídeo 5 vai ser sobre configuração de e-mail. É algo bem rápido, vai ser um vídeo curtinho, porque é configuração muito simples. A ideia de configurar um e-mail lá é para o caso de você, por exemplo, quiser mandar um e-mail para o seu usuário, para quem estiver logado, você pedir para ele resetar a senha, você pedir para ele fazer alguma ação dentro do seu sistema. Então é possível você enviar um e-mail institucional a partir do Keycloak. E para isso você precisa configurar. Bom, os pré-requisitos são o Java instalado e o Keycloak. Para você ter o Keycloak você já tem que ter o Java instalado, então acredito que isso esteja totalmente certo na sua máquina. E para este tutorial eu não vou usar nenhum e-mail real, eu vou usar o fake SMTP, que simula um servidor SMTP para envio de e-mail. É só vir aqui na página, fazer o download e executar com o Java. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir no Keycloak e iniciar ele. Certo? Bom, aqui já estava iniciado já, eu vou parar ele e subir de novo, aqui na pasta BIM, Standalone e vamos subir ali. Esse cara aqui já está configurado o banco de dados que a gente configurou na aula anterior. Tá? Então toda a configuração que for feita aqui vai ser persistida no MySQL. Subiu. Vamos lá, agora a gente vai acessar aqui o Keycloak. Colocar o host-alph. Admission console. Usar e senha. Bom, estamos aqui. Vamos iniciar agora o servidor SMTP, o fake SMTP. É aqui na pasta, eu tenho a pasta com ele. Certo? Onde eu coloquei ele. Aqui tem o arquivo jar. E é muito simples. Java-jar. O fake SMTP 2.0.jar. Esse cara vai abrir o fake SMTP para a gente aqui. Provavelmente a primeira vez que você executar ele vai estar na porta 25. Se o seu computador não deixar ele executar na porta 25, pode usar 2525 e iniciar o servidor. Aqui no console ele já mostra que o server foi iniciado. Certo? Voltando aqui. A próxima coisa que a gente precisa fazer é entrar no usuário, ir lá no usuário de administrador, reeditar ele e colocar um e-mail. Para a gente conseguir testar aqui um envio de e-mail para ele. Então eu vou aqui, ó, admin, arroba, e-mail.com. Vou mudar aqui para administrador. Salve aí. Vamos agora aqui nas configurações de Helm. E-mail. Aqui é o host. Como eu estou rodando o local, o host e-mail é o local. A porta lá, lembra, 2525. E o e-mail. O e-mail é da onde vai vir o usuário, a mensagem que vai enviar. Qual e-mail vai aparecer lá. Então pode ser uma empresa, arroba, e-mail.com. Aqui, a gente já pode testar ele, ó. Deixa eu meninar um pouquinho aqui. Quero mostrar as duas telas para vocês também. Aqui, ó. Opa, olha lá. Chegou o e-mail aqui. De teste. Só isso aqui. Aqui vai ficar zoado porque... Ele não está... Esse sistema aqui não lê HTML. Na verdade, ele abre o... Até um editor de texto aqui para a gente. Mas com todas as informações aqui, ó. Bom, qual que é a sacada, né? Vamos limpar aqui o e-mail. A gente pode salvar. Beleza. Por exemplo... Se a gente quiser adicionar um usuário novo. Certo? E-mail verificado, vamos deixar com falso. A gente pode pedir, por um momento que ele fizer o login pela primeira vez, enviar o e-mail de verificação. Salvei. Vamos colocar aqui uma senha temporária para ele. Aqui também é possível enviar um e-mail para ele a partir daqui, pedindo para ele fazer algo. Por exemplo... Aqui... Ah, o usuário, por favor. Você tem 12 horas para fazer o update do seu... Password. Aí... Do seu profile. Aqui. Enviou o e-mail pedindo para o usuário... Fazer o update... Do profile dele. Certo? Então vamos salvar esse cara aqui. Vamos tentar... Vamos jogar com ele agora. Loguei. Ele vai pedir para trocar a senha. Ok. Agora ele pede o e-mail de verificação. O e-mail de verificação que foi enviado. Olha lá. Deu? Verificar e-mail. Então se a gente clicar aqui... Ele tem esse login aqui, esse link. Vamos jogar aqui e vamos ver se vai funcionar. Vamos tentar fazer login novamente com o usuário. Eu peço que deu algum erro aqui. Vamos jogar com o Pedro. Com a senha que a gente criou. Pediu para verificar o e-mail. Verifico o e-mail. O下面 e-mail. Vamos jogar aqui. Normal, gente Isso é normal Bom, não sei por que não está funcionando isso aqui Mas o envio de e-mail está funcionando certinho Tá certo? Então a ideia era mostrar o funcionamento do e-mail O e-mail está funcionando E é isso aí Depois eu vou ler o que aconteceu aqui com o link Deve estar algum link quebrado, alguma coisa Tá certo? Valeu, até a próxima